O que cê tá mexendo é com a toma, cê vai acabar tomando Dijo de Nagarab, é que só mais dá toma, se mexer com essa gang, então se prepara Eu sei que cês querem, é uma charinga, café na fé, mas copa no clã, já disse qual é Veste com o negão, sumi do nada, volto de manhã A lua cheia, clarei as ruas de Konoha, fiz a longa vila e o Danzo que se foda Eu ainda não te falei a história toda